Olá! Tudo bem? Pessoal, hoje eu trouxe aqui as opções das tiragens de talopsiônico. Isso mesmo! Vamos falar sobre elas, como que você pode melhorar sua vida através do talopsiônico, despertando o seu pleno potencial, que máximo, não é? Você já assistiu o vídeo, o que é o talopsiônico aqui no canal? Então, dá uma olhadinha aí que tem um vídeo, o que é o talopsiônico? Por que que esse talopsiônico é maravilhoso? Por que que vale a pena fazer essa tiragem de talopsiônico? Tá? Eu amei! Me identifiquei super com ele e eu tenho certeza que você vai gostar também. Então, hoje eu vou falar das quatro opções de tiragem do talopsiônico aqui do Requis, tá? Maravilhosas, que vão melhorar cada vez mais a sua vida. Então, vamos lá! Uma das tiragens é o Baguá do Feng Shui. O que é o Baguá do Feng Shui, gente? Preciso saber isso? Você sabe que você tem as áreas da vida, né? O teu trabalho, a tua carreira, você tem amigos, tem família, tem a tua prosperidade, relacionamento. São as áreas da nossa vida. O Baguá do Feng Shui, ele é muito importante. É um estudo incrível de que quando a gente equilibra essas áreas da vida, tudo melhora na nossa vida realmente. A prosperidade como um todo flui, alavanca a vida mesmo. Então, o talopsiônico, uma das opções, é o Baguá do Feng Shui. Equilibrar as áreas da vida, né? Então, você, vamos dizer, quer equilibrar as suas áreas da vida. Aí, o talopsiônico aqui, além de te dar uma orientação de como estão as áreas da tua vida, te dá uma orientação do que você fazer na sua vida aí, nessas áreas. E também, ele emite a energia, a frequência vibracional que ajuda você equilibrar as áreas da vida. Não é maravilhoso? É! Muito! Então, vamos lá? Vamos hipoteticamente imaginar. Então, vamos aqui, ó. A área da carreira, do trabalho, né? Vamos colocar a caixinha aqui. A área da carreira, do trabalho, pra uma pessoa aí, né? Hipoteticamente, estamos jogando. Aqui, vamos colocar também a área dos amigos, das pessoas importantes. A área do conhecimento. E aqui, a área das crianças, da criatividade. Vamos colocar essas cartas aqui. A área também da família. Olha que maravilha, né? Como é que tá lá a situação com a família? E a área da riqueza, gente. Da prosperidade, da riqueza, do dinheiro, né? Como anda? E aqui, a área do sucesso da vida. Como será que está essa área aí? Né? Essa aqui é uma tiragem hipotética. Eu tô simplesmente tirando as cartas. Eu não estou fazendo uma tiragem de tarô. Quando eu for fazer a tiragem, tem toda uma conexão que é feita antes, comigo, com o meu interagente, o meu cliente. E depois é que eu vou tirar as cartas de tarô aqui. Só estou tirando pra mostrar pra vocês como funciona. E a área do relacionamento, a área do amor, né? E também aqui no centro temos a área da saúde, do bem-estar, né? Ó, o brinco tá indo aqui, gente. Então, vamos lá. A área da saúde e do bem-estar aqui no centro. Muito bem, aqui está a tiragem, né? Hipoteticamente falando, dessa tiragem pra pessoa. Então, vamos dar uma olhadinha, assim, rapidamente, algumas cartas. Aqui as cartas vão diagnosticar o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Vou pôr aqui pro ladinho, assim. A área da carreira, a área do trabalho. O que acontece aqui nessa área do trabalho, desse interagente aqui, desse cliente? Está mostrando que o ambiente de trabalho dessa pessoa está precisando de uma limpeza. Essa carta chama limpeza colorida. O ambiente está precisando de uma limpeza. Limpeza física? Também pode ser, mas mostra aí uma limpeza de energias. Tem memórias de parede, energias de culpa, medo, raiva, tristeza. Então, está mostrando aí muitas energias de preocupação, de ansiedade, de medo. Então, tem que haver uma limpeza energética neste ambiente. Ele precisa aí, senão a carreira, o trabalho, a pessoa não rende, não produz, não vai pra frente. Talvez seja até perdendo negócios por conta dessas energias. Parece mentira, mas não. Aí a pessoa me diz, nossa, que verdade, meu trabalho não vai pra frente, não desmancha. Ou estou sempre cansado, me sinto mal lá no ambiente. As pessoas abrigam a discussão. Por quê? Porque as memórias que estão lá, as energias, estão emitindo esse tipo de energia pesada, cansada, preocupação, raiva, medo. Emitindo tudo energia. E aí, o negócio não ando, vai muito, muito sofrido aí no trabalho. Então, a pessoa está precisando dessa limpeza energética aí profunda, tá? Então, o que a gente faz? Quando eu recolher, tiver feito toda a leitura, vou recolher as cartas, vou me conectar com o meu cliente e vou enviar as vibrações, a frequência modulada da energia, porque essas cartinhas são poderosas, né? Para o meu cliente, que vai receber a energia dessas cartas. De todas elas, recebendo a energia dessas cartas, vai ajudar a melhorar aí o quadro, a situação do ambiente, fazendo uma limpeza e ajudando o cliente a melhorar ele na relação do trabalho dele aí. Para que as coisas fiquem em equilíbrio, os fatores da vida aí, na área carreira, profissional, tá? E aí, vou vendo todas as cartinhas. Olha essa estrela, né? É a carta do homem, está representando que tudo aqui tem a ver realmente com a pessoa. E essa cartinha do homem está mostrando aqui na área do sucesso. Se ele quiser sucesso, todas as demais cartas estão mostrando que tem muito a ver com ele. Em relação à vida, às situações da vida dele, né? Essa outra carta aqui é o símbolo do infinito, está na família. Está dizendo para ele confiar, acreditar que vai trazer uma energia cósmica aí para ajudar aí na situação familiar aí que precisa de ajuda, tá? Então, todas essas cartas têm uma simbologia muito grande e eu emitir ajuda interagente, tá? E também com isso, ó, se eu sei aqui que a área do trabalho está precisando de uma limpeza energética, eu posso também me ajudar e fazer alguma coisa em relação a isso. Eu posso fazer um tratamento de mesa radiônica quântica mais aprofundado se somente as cartinhas do tarô não melhoraram. Mas, geralmente, a pessoa recebe essa frequência, essa vibraçãozinha e já dá aquele... Opa, era isso? Então, vamos lá, muda o armário de lugar, dá uma limpeza aí, faz um movimento, recebe também uma certa orientação aqui de o que pode fazer para dar uma melhorada. Se realmente não melhorou, vamos para a mais poderosa, que são as mesas radiônicas quânticas, certo? Mas é fabuloso. Então, essa é uma opção maravilhosa aí de saber, ó, todas as áreas da vida o que está precisando aí, tá? Então, vamos para a próxima opção? Qual é a próxima opção aqui que temos, né? Temos a opção também da tiragem de tarô psionico de seis cartas. Que pra que que serve? Essa é a mais básica, mas serve para todas as situações. Para uma situação da vida que a pessoa está passando. Ah, eu estou com um problema de saúde. Eu estou com um problema no meu relacionamento. Não sei o que que faço. Será que a gente vai dar certo? Eu estou com um negócio pra fechar. Será que tá indo bem? Vou conseguir? O que que eu deveria fazer? Qual a orientação aí? Eu estou com uma prosperidade. Por que que eu não tô prosperando financeiramente? O que que está acontecendo? Por mais que eu tente e não consigo prosperar financeiramente, né? Ai, na minha família tá uma desarmonia, um briga só, uma discussão. Como é que eu harmonizo tudo isso? E por que isso? Não tem jeito, né? Então vamos olhar através, vamos desvendar isso através das cartas do tal opciônico que ainda recebe a energia pra melhorar a situação? Vamos, né? Então, vamos lá. Hipoteticamente, vamos dizer que tem um cliente aqui, vai fazer uma tiragem de seis cartas. Digamos que ele vai fazer para a prosperidade dele financeira que não está acontecendo. Ele tá vendendo, fluindo, fazendo as coisas, mas parece que não tem jeito de prosperar. Então vamos tirar as seis cartas aí pra ver o que que está acontecendo. Vou virar assim as cartas pra você, tá? Então vamos ver aí. A primeira, a segunda carta, a terceira carta, a quarta carta aqui. E vamos para a quinta carta aqui e a sexta carta. Muito bem. Então olha só, gente, o que que tá falando aqui essas cartas, tá? Não vou falar todas elas, né? Olha só. Aqui já mostra assim, ó. Cartinha da casa. O ambiente da pessoa está precisando de uma limpeza para ver a proteção, para que a prosperidade possa acontecer. No ambiente da pessoa, pode ser aí, estamos falando de prosperidade, pode ser a casa da pessoa, pode ser também. E também a empresa que a pessoa tá trabalhando, se ela tem um negócio próprio. Se não é uma casa dela, ela com o ambiente dela, com a família dela, estão precisando de uma limpeza energética que traga proteção para ela e o ambiente, pra que a prosperidade possa acontecer. Aí vamos pra uma segunda carta. Mostra aqui a carta dos cristais. Então no ambiente dessa pessoa, na família, o ambiente está precisando de uma programação nova. De programação pra quê? Pra desfazer coisas ruins, energias ruins que estejam no seu ambiente, em relação a ela, a sua família, seu ambiente. É a pessoa com seu ambiente. E também programar uma intenção positiva de sucesso, de prosperidade, de atração, de boas energias, de melhoria de vida, né? Precisa programar essas intenções positivas pra pessoa com o seu ambiente. Olha aqui a outra carta, coluna búdica. Limpeza profunda energética na pessoa, ela com ela mesma. Tá com muitas crenças, com muitas energias, muitas memórias, muita coisa ruim aí acumulada nessa pessoa. Então essa pessoa está precisando aí de quê? De uma limpeza energética muito profunda. Senão ela não vai conseguir ter a prosperidade, tá? E aqui vamos lá, olha a carta da chamatrina. Chamatrina, o que a chamatrina vem dizer pra essa pessoa? Ela vem trazer, dizer que tá fraquinha. A pessoa tá sem coragem, sem energia, sem força pra fazer a prosperidade dela acontecer. Tá sem saber o que fazer, como é que eu faço, sem sabedoria nenhuma, sem conhecimento e não tem prosperidade. Sem aquela coragem, aquele sentimento bom, aquele amor, aquela energia boa. Tá muito fraquinho, tá sem energia pra fazer essa prosperidade. Ao ativarmos essas cartas todas, vendo, fazendo a leitura de cada uma, tô falando aqui bem rapidamente como que é essa leitura, tá? Mas eu falo mais aprofundado aqui na hora que realmente estou fazendo com o cliente, tá? Então, a hora que ativar essas cartas, as vibrações que eu for recolher, essas cartas e ativar as vibrações pra esse interagente, pra esse meu cliente. E eu pulsar, me conectando a ele, pulsar, enviando essa energia, vai ajudar a ele ter essa energia que as cartas mostraram aqui. A fazer o que? A proteção pra ele, pro seu ambiente, a uma programação positiva de sucesso, de merecimento, de crescimento, de atrair coisas boas, né? Vai trazer aí uma limpeza com ele mesmo, vai também dar aquela amor de coragem, aquela força de vontade pra ir conquistar o mundo. Mas vai dar também a sabedoria, vai dar também o amor que tudo realiza, fazendo com amor, com leveza, né? Com harmonia. Então, vai ter esses poderes aí dentro, através da ativação dessas cartas, que como eu já falei no vídeo que é o taropsiônico, são símbolos sagrados das mesas radionicas, radionica quântica. Por isso, emite energia. Eu vou pulsar, vou trazer, decodificando essa energia dos símbolos, que vem da fonte, através desses símbolos aqui. Passa por mim, envio pro meu cliente, que recebe essa energia aqui, diz, uau, agora sim, vamos lá, vou conquistar o mundo, eu tenho força. Já sei, vou fazer dessa maneira. Ai, tô me sentindo tão feliz? Tem energia aí pra produzir e fazer. E aí, o ambiente melhora, as coisas começam a melhorar, né? Precisando aprofundar ainda mais, mesmo, a radionica quântica, que é fabulosa. Mas o tarot faz isso, ok? Então, essa é uma segunda opção. Qual é a terceira opção, Idneia, do taropsiônico? A terceira opção é a mandala astrológica, tá? Não tem uma ordem, um, dois, três, quatro. Eu tô falando aqui o que veio na minha mente em primeiro, tá? A mandala astrológica. O que é isso? Pra que serve? Então, a mandala astrológica, ela fala das casas da personalidade, astrologia, né? Como que estão as áreas da minha personalidade, na minha vida? O que eu mudo? O que tá acontecendo? O que eu mudo na minha vida? Como é que eu faço isso? Então, a mandala astrológica aqui tem, ó, a mandala astrológica, né? Eu vou ver aqui na casa um, por exemplo, é a casa da personalidade. Como é a minha personalidade? Como que a Idneia é? Como que você, meu cliente, é? Então, vê aqui a casa da personalidade, o que que está mostrando. A casa dois, né? Vamos ver, é as posses da pessoa. O que que as posses da pessoa estão mostrando? As posses, o teu dinheiro, a tua empresa, o teu carro. Como é que tá essa área das tuas posses, conquistas aí, tá? E a área de número três, que é a área da comunicação. Como é que você está se comunicando na vida com as pessoas? Tá conseguindo se comunicar, se fazer ser você mesmo? Ou não? Não consegue dizer não, não vai pra frente, tá tímido, perde a oportunidade. Como é que está a tua comunicação aí? E a casa de número quatro? Vamos ver aqui a casa de número quatro, gente. A casa de número quatro é a casa da família. Como é que está lá a família? Olha a casa que saiu aqui. A carta do poder pessoal, gente, na carta da família, que mostra pra que você tá em relação à família, no momento de, que pode dar uma grande, seja um salto quântico a nível aí de evolução na família, em relação a você com a família. Uma carta boa aqui, assumindo o teu poder pessoal e dando um salto quântico aí de melhorias, compreensão, compreensão, entendimento. Carta quatro. E a carta cinco, então, é a carta dos teus talentos. O que você sabe fazer na vida? O conhecimento que você tem, os talentos que você tem, o que você sabe fazer? A carta cinco é a carta dos talentos. O que você sabe fazer? Quais são os teus talentos, as tuas habilidades? E como é que está isso na vida? Olha, essa carta é de um eu mais profundo. Você com você mesmo, em relação ao éter, aqui ó, quinta essência, essa carta é o éter. Está falando aqui, que em relação aos teus talentos, é um momento que as áreas da vida todas, as tuas, estão em desequilíbrio. Então, os talentos precisam vir à tona para você conseguir, com os teus talentos, com a tua criatividade, com a tua atuação, equilibrar todos os fatores da tua vida. Essa carta também mostra que esse pode ser o momento da tua vida. da carta éter, o momento da tua vida de você dar realmente aquele salto que você precisa. E a carta seis, então, vamos lá? A carta de número seis é a carta, a carta de número seis é a carta da saúde, né? O portal cósmico, essa carta aqui, né? Então, fala aí que precisa vir uma energia de uma outra dimensão para atuar na tua saúde aí, para ver a melhora aí, tá? Se não, não melhora. De uma forma bem rápida, eu estou falando aqui para vocês, tá? Porque nós estamos hipoteticamente falando. E vamos para a carta de número sete. Casamento, o que que mostra? Mostra o dragão, a carta do dragão é que precisa de uma energia em relação ao teu ambiente, teu casamento aí, de melhorias, de botar os dragões aí para ordenar a limpeza, uma proteção, auxílio aí, para ajudar esse casamento melhorar aí, tá? E a carta de número oito é a tua transformação. Qual é a transformação que está precisando na tua vida? O que que tem que acontecer de transformação na sua vida? Qual é? Olha, se esse inteligente aqui, ele está precisando estar com todos os fatores da vida dele em desequilíbrio. E essa carta aqui confirma isso. E essa aqui mostra que ele precisa de um poder pessoal mesmo, para que todos os fatores da vida dessa pessoa possam ser equilibrados. Aí a gente vai se aprofundar mais na tiragem de carta mesmo, tá? E a carta de número nove é a espiritualidade. Vem aqui a espalha de Arcanjo Miguel. Precisa remover energias negativas, aí está com energias aí muito densas aí. Então, Arcanjo Miguel precisa entrar em ação na sua vida aí, na carta da espiritualidade. E a carta de número dez, então, é a carta da carreira, que o profissional, o que está acontecendo no seu profissional. A carta de número onze é os teus projetos futuros, né? Como são os teus projetos futuros, tá? Então, e tem a décima terceira carta, que é você no momento atual da sua vida. Uau! E a pessoa aqui, no momento atual da vida dela, mostra o código 21. Está mostrando que a pessoa está num momento muito confuso, muito perturbador, cheio de crenças, emaranhados. E o que está acontecendo aí na vida da pessoa? Uma série de confusões e complicações. Está muito perdido, confuso, emaranhado aí em situações da vida, tá? Então, está bem caótico aqui, precisando realmente mudar tudo, mais ou menos aqui, né? Fiz, dei uma olhada por cima aqui. Então, essa é uma também das opções da tiragem de tarot. A mandala astrológica, maravilhosa, tá? E qual é outra opção que temos aqui? Temos a quarta opção, que é a tiragem Vênus. Temos uma quarta opção, que é a tiragem Vênus. A tiragem Vênus, eu vou falar pra você num terceiro vídeo, que a carta, essa tiragem fala do relacionamento, do amor. Será que está acontecendo no teu relacionamento? A pessoa terminou brevemente, então pra voltar não voltam? O que está acontecendo? Está namorando, está casado, mas as coisas não estão legal? O que está acontecendo aí? Então, vamos ver no próximo vídeo, tiragem Vênus, tarot psíônico? Então, eu espero você lá, tá bom? Curtiu o vídeo? Curte o vídeo, compartilha. Não está inscrito no canal? Se inscreve pra me acompanhar. Sempre com novidades maravilhosas, com coisas muito boas aqui nesse canal. Eu conto com você, tá bom? Quem não me conhece, pessoal, eu sou Ednaia Romit, terapeuta holística e coach pessoal. Operador de meios da radiônica quântica e agora também trabalhando com tarot psíônico. Confira aqui embaixo na descrição do vídeo as descrições, os nossos atendimentos e também como você entra em contato pra fazer a sua inscrição de tiragem de tarot, saber valores e tudo mais, tá? Até mais. Fiquem todos muito bem. Um abraço de boas vibrações. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL